E aí pessoal, estou aqui na casa da família Pai É o meio da noite e eu me toquei que eu não tinha colhido nada A sorte que eu vi as luzinhas aqui desses frutos da vida aqui Então eu acordei todo mundo, menos a minha filha que acabou de dormir A Flutter, pra ir colher tudo Gente, o baile é hoje? Só confirmando, é uma segunda-feira Eu falei que o baile é hoje? Vamos lá na escola dar uma olhada? E cadê? A escola é pra cá, né? Não, sim Isso, às seis da tarde hoje Só pra confirmar Várias pessoas disseram que gostariam que ela engravidasse do Marion Por alguma razão o Marion agradou a galera Todo mundo está ali colhendo, já terminou de colher? Qual a situação? Que quem terminou vai poder subir e dormir, né garota? Assim que você terminar, ó Acho que ela terminou Então todo mundo pode... Ó, que fofo! Ela sabia que ela tinha que vir dormir Mas pode pular aqui que é mais rápido Você está com fome Eu ia mandar ele fazer tudo isso quando ele acordasse Mas a fome Falou mais alto Ele nem quis voltar a dormir Aí eu vou... Ele precisa ganhar Ele precisa, virgula Ele quer ganhar Esse carisminha aqui Então... Vou deixar ele ganhar o carisminha, né? Então, beleza Meu Deus, ele está tão magricelo, gente Eu não gosto muito disso O que eu faço? Será que eu consigo deixar ele mais musculoso? Porque nem todo velhinho... Tudo bem, eles perdem um pouco de massa muscular Mas nem tanto assim, né? Me preocupa Porque ele continua praticando esportes E ele tem que ganhar Então, uma coisa séria é isso Daqui a pouquinho Eu vou acompanhar o povo acordando Nossa, foi daqui a pouquinho mesmo Que eu mal terminei de falar E ela já está... Fia Ela já está aqui com o máximo de... Vamos fazer ela comer um... Brain freeze aqui Eu não sei se eu já comentei Mas eu coloquei Porque o brain freeze, às vezes Deixa a pessoa zumbi, né? Eu lembro que no meu desafio do... Da... Das crianças... Adolescentes Das crianças independentes Lá... Deixados para trás Só que não no segundo No que eu fiz para o canal velho Eu lembro que teve um dia Que eles estavam atrasados para a escola O menino virou zumbi E foi... Que zumbi anda bem mais devagar, né? E daí acabou dando problema Ele não foi para a escola Me deu uma raiva Então eu botei um mod Que não deixa eles virarem zumbis Mesmo comendo o brain freeze Acho que as chances de virar zumbi São tipo zero Meu Deus Quantas vezes você vai clicar No botão errado, Giovana? Pelo amor do guarda Jóia Meu Deus Está passando muito rápido Essa hora Não Eu nem falo nada E a senhorita? Tua mãe veio falar com você Ai, você precisa entregar isso aqui Vai entregar isso aqui Desculpa, mãe Eu não arrumei minha mãe aqui, gente Eu preciso... Eu falei que eu preciso arrumar a... Como é o nome? A postura dela Lembra que eu falei no último episódio? Faz tempo já que foi o último episódio, né? Por causa dos feriados judeus que eu comentei Mas... Susu Susu, querida Então, fica um pouco exagerada Nós vamos voltar lá em looks Boca Gente, alguém falou Ah, mas eu não achei esses aqui É slider, viu? Eu não tenho muitos sliders Coloquei agora Faz pouco melhor Eu nunca fui de usar sliders na minha vida Mas, recentemente Eu instalei E a postura veio com os sliders Vamos deixar assim um pouquinho menos, tá? Só para... Assim Assim Só para não ficar muito exagerado Deixar no 100 Eu gosto de um número redondinho Vamos ver se vai melhorar um pouquinho Andando como velhinha Vai, eu quero que você pare, bendita Que coisa Ela está entregando os negócios Que coisa que ela tem que trabalhar Gente, daqui a uma hora A gente tem que estar trabalhando, tá? Eu acho que eu fiz um pouquinho de besteira Mas ela... Olha lá, é do ladinho Ela entrega ali E já vem para cá Entrega meio rápido, filha Por favor Porque hoje é o dia que você vai ser promovida, tá? Não é por nada não Trabalhar Nem precisa Pode fazer esse aqui, ó Estou um pouquinho preocupada Ela começa Daqui a uma hora ainda, gente Está dando tudo certo Não está dando tudo certo Vai passar Vai cagar Vai cagar Que ódio, gente Ainda perdi um pouquinho Mas bem pouquinho Tudo bem Depois você vai entregar essas picuças Meu senhor Estragando meus planos Bom, está demorando um pouquinho Para ele ganhar esse negócio aqui Porque ele já tem sete de... De... Como é que é o nome? Tibério? Não, mas... Normalmente Tibério é mais encontrado no Egito Não sei, gente Se eu tento isso aqui Eu não preciso melhorar minha carreira Porque o que eu fico pensando E se eu fizer assim, será que? Não? Eu gosto daquelas oportunidades Que daí eles te mostram Todas as pedras preciosas Onde elas estão Arco-íris Lembra da outra vez Que eu tentei mostrar Ah, eu posso até tirar uma foto desse F10 Não, eu falei F10 Qual o teu problema? Ah, eu estou com essa porcaria Desse negócio Desfiso Agora não vai embora nunca mais, tá? C Não consigo ir para o F10 Que pena Tchau, arco-íris Pelo menos deu tempo Tá quase Eu vou descartar o negócio do Tibério É muito difícil de achar que Se eu tivesse cachorro, pelo menos Eles conseguem achar Quando eles escavam pela cidade, sabe? Mas no meu caso Não tem cachorro, não Então Demorando Aqui, você Gente, eu tenho uma dó De eu nem aparecer para ela aqui Fazer amizade Será que não tem um adolescente Nessa cidade, gente? Como é que pode? Tudo bem que eu não estou cuidando Da progressão da história Dessa cidade Eu não tenho O O Mod Progressão da história Do Enraez Não gosto muito dele, não Ah, é muita coisa para controlar, gente Eu fico querendo tomar decisão Por tudo Vocês sabem que eu não gosto Que as coisas aconteçam Sem O meu Aval Então Eu vou precisar Acho que eu vou fazer esse povo engravidar Sério Enquanto a gente não está se vendo Ou melhor Enquanto vocês não estão assistindo Eu vou fazer esse povo todo Que está pela cidade engravidar Vocês já vão descobrir que Meu próximo filho ou filha Vai ter um monte de amiguinhos na escola Se tudo der certo A próxima geração não precisar ser desanimada, né? Não Cadê? Peraí Calma, filho Precisamos correr aqui, tá? O teu curso vai chegar daqui uma hora Eu Come Tem uma coisa no bolso Como sem Ah Eu já ia falar que eu nunca ninguém tem Eu não quero que ele coma nada disso Ai, olha só quanta coisinha Eu preciso chamar aqueles people lá Aqueles people Como é que é o nome? Jardineiro Né? Porque eu não tenho tempo de ficar fazendo isso Três vezes por dia Sei lá quantas vezes que esse negócio faz Que as plantas deem frutos Então tá Então vai dar tudo certo agora, né? Pepper Vai ser promovida, né? Estou esperando ansiosamente, minha querida A sua filha Pode correr pra casa Depois que você terminar aí Vai descansar Porque hoje é o dia do baile Eu quero que você seja a rainha Meu Deus, por que que tá assim? A Dona Parrot Jedediah Eu gosto desse nome Apesar de eu não gostar desse nome Vamos, vamos, vamos Opa Você, você Não, não é essa musiquinha, tá? Eu sei lá por que que eu lembrei dessa musiquinha Gente Somos governadores dessa cidade, vírgula Desse lugar Não é bem uma cidade É uma cidade, mas é um mundo Então tá meio complicado Agora vai dar tudo certo Ela vai poder entregar isso aqui lá Minha filha já chegou em casa E vai poder descansar Como é que a gente vai fazer ela descansar? Se divertir e descansar Eu acho que assim, ó Vem aqui deitar Relaxar, tá? Vem a Flutter Tô contando com a sua astúcia Vai lá Senta aí Pera, vou dar um pause Porque senão eu me perco aqui no negócio Você tem um livrinho que você precisa aprender? Tem Ó Divirta-se Não, ela é tão focada Nessa No sonho dela Que pra ela é uma diversão Ler sobre mecânica, tá? E daí ela vai tomar um banho E vai ficar fofinha Ó Vou colocar esses dois Pra ela ir toda animada pro baile Quem que... Ganhamos, gente! Não, eu quero ver meus amigões Ó lá Ai, que bom Cadê... Mas por que eu não ganhei o Moodlet Que eu ganhei? Ó O... Ah, esse é Peppermint Eu ia falar que era o Basil Que é o manjericão Mas não foi o manjericão Que fez ele ganhar, não Opa Quanto que a gente quer valer? 500 mil Vai demorar um pouquinho Bendita! Aqui que você tá assistindo TV Olha aqui Como é que tá essa cidade Essa coisa Cidade, ô meu senhor É... Vamos colocar ali, ó Uns peixinhos Que não prestam Eu não gosto de jellyfish, gente Principalmente daqui Na vida real É tão bonita, né? Mas aqui elas são feias Não gosto, não Beleza E daí usa E venha colher tudo Eu vou ligar pro... Como é que é o nome? Pros jardineiros Eu não tinha ligado, gente Eu juro que eu tinha ligado Cadê... Cadê o telefone? Eu preciso de um telefone Tem que ser um desses de parede Eu não sei se os de... Desses assim Que ficam aqui em cima Funciona Ô meu Deus Não acho um telefone, viu? Já botei um telefone prateado aqui Serviços Quem que tá aqui batendo? Ai não, não vai dizer que já é a... Já é a limusine Ups Será que a limusine espera um pouco? Eu preciso que ela pelo menos vá lá Ficar fofinha Vai lá ficar fofinha Depois vem... Ô meu senhor Ai... Deixa eu trocá-la de roupa Depois daqui Roupa Formal Pula aqui E vai pra formatura Vamos ver, gente Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, tá? Vou ficar olhando ela de lá E vou ficar aqui na limusine Segurando a limusine Imagine que eu estou aqui Ela vai lá Tá olhando o negocinho Troca de roupa Troca de roupa Ai meu Deus Já foi... Pronto, gente Vai dar certo Vai dar certo Ó Opa Entrou rápido Mas entrou É isso que importa Hoje quando ela voltar da escolinha Da formaturinha Ganhamos uma promoçãozinha Ela vai poder... Crescer Nossa, gente Cadê... Cadê você, Fia? Vem aqui Ai, ela precisa de mais fundos de campanha Ah, fundo de campanha é nada Ela precisa de mais namorados, gente Ó, ela até se empolgou Chama o Griffin aqui O Griffin nunca foi teu namorado, né? Ela já ia se... Fazer ginastiquinha, gente Não é pra fazer ginastiquinha, não Meu Deus Meu pai fica mandando mensagem Mas que coisa A gente tá falando de política, sabe? Falar de política Você sabe As pessoas se empolgam, né? Eu não muito Mas... Tudo bem Então tá Daqui a pouquinho o Griffin tá aqui A gente namorou o Griffin, gente Tô com uma dúvida cruel Esse é casado Então com certeza eu não namorei Esse fulanito Ah, não O Griffin vai ser... Ah, tá Então vocês queriam Alguém queria Vou convidar esse fulaninho bonito aqui Meu Deus Quem que é essa coisinha fofa? O Ahmed Eu namorei o Ahmed? Olha, gente Ele tem muitas pessoas aqui Ah, é Esse eu sei que eu namorei Porque... Tem agora um monte de gente Que só tem nome Não tem cara Maurício Ruben Tudo que tem nome Que parece de... Ai, que menina linda Vou chamar ela aqui Ela parece uma Marilyn Monroe Do sertão, gente Ela não é do sertão, tá? Mas... É assim Mais modesta É isso que eu quis dizer Beleza Vamos esperar os homens chegarem Eu tô com fome Não tô com nada Ai, minha filha tá lá, gente Eu não tô cuidando dela Ó Começou já o negócio Quem que... Uh, o Ahmed chegou aqui Eu já namorei com ele, gente Ele é bonito Não tenho certeza Eu acho que eu vou ter que olhar Nas minhas memórias aqui, gente Porque... Eu não quero pedir ele namoro de novo Não namorou com ele, tá? Ó, o Griffin tá aqui Ai, eu vou tentar ser Tem o resisti... Ó, vamos ver Eu quero ver essa coisa irresistível Como é que é o nome? É... Oi, irresistível Nunca vi, eu acho Tem uma que é parecida Não era irresistível Mas essa é Ai, Ahmed Ele já virou meu amigo, gente Eu vou só perguntar Anunciar que eu fui promovida E falar uma qualquer coisinha E eu vou pedir uma graninha pra ele Enquanto ele é meu amigo Não é nada Vovô! Ai, que bom! Eles já estão conversando com a minha mãe, gente Eu quero que alguém distraia meus outros... Meus outros amigos Vem aqui, ó Vem bater papo aqui com a gente Isso Você, papai? E vovô? Se quiser... Eu não sei Quer dormir Quer descansar Quer assistir TV Pode deixar que as mulheres cuidam aqui dos rapazes Tá bom? Muito obrigada, querida Vai lá Do you Ó lá, gente Tô fazendo uma amizade rapidinha Opa, ganhei milão Por que que eu ganhei milão? Ela quer ficar forte É melhor fazer um Ah, eu tô contando pra ele que eu fui promovida Já vou pedir ele em namoro, gente Tá? Vou falar duas coisinhas fofas Putz, eu não queria ter que terminar com ele, viu? Sinceramente Ó, vou dar umas florzinhas Será que eu dou flor? Eu não vou gastar dinheiro, né? Tô pedindo dinheiro Para de notar mensagem, mas que coisa Vamos lá Jessie Dibajé Ih, gente, ela entrou numa briga Isso não pode, bendita Ih, ela tava afim do namorado de outra, gente Não pode fazer isso Que coisa Ele me deu dinheiro? Ai, ele tá super gostando de mim Já vou confessar pra ele que eu gosto dele Vou dar o primeiro beijo, gente Me falou se ele me deu dinheiro Acho que falou aqui 68 dólares Putz, que pobre Tá, então Quer namorar comigo? Bem rápido Ah, não tem pobre, viu? Tô precisando de grana Nem me deixou com a carinha feliz Para, para Eu falei que eu ia te pedir em namoro Seu mongo Você falou na minha frente Cadê? Eu já Ele aceitou? Não Aí, ó Ele estragou meu pedido O que eu faço? Vou ter que dar um beijão nele Ô, Noel Ah, meu Noel Gente, agora não me deixa pedir ele de novo O que eu faço? Ó Tá, tá quase Fazer uma massagem Ai, eu odeio quando isso acontece Ai, gente, ela ganhou Ela é rainha Ela é rainha Ai, meu Deus É a terceira geração de rainhas Posso pedir ele de namoro, por favor? Ai, gente, apareceu Vou botar uns 15 aqui Só para ter certeza que eu vou conseguir, tá? Ahmed Você quer namorar comigo? Tá, já posso apagar porque deu certo, gente Ai, Ahmed, você é tão querido Desculpa, viu? Não, não, mas olha Tipo, como é que foi o seu dia? Tá tudo bem, Ahmed Nove, gente, nove Ai, que é Hora de pegar o telefone, bendita Aqui Meus homens estão tudo aqui dentro, gente O Griffin vai ser meu próximo, tá? Vem aqui Ô, meu senhor Dá um abraço amoroso nele Vou chegar dando abraço amoroso? Não, não Vamos chegar pedindo dinheiro Ele já me deu dinheiro quando ele veio aqui, né? Mas tudo bem Daí a gente dá um abraço amoroso Depois que ele Show me the money Quero me mostrar a grana, tá? Não, não Calma Tá Não, dá para dar um beijão Ai, querida Você Ai, não quiseram dançar com ela, gente É que a vida dela tem que ser assim, tá? Desculpa O Griffin Como ousa Ah, ele vai guardar o livro, gente Isso é que ele não queria Que eu flirtasse com ele Quem que tá gritando ali Que já vai apanhar? Ó, o seu Randy Chegou Já tá usando a minha sauna aqui Se achando pra caramba Se ele fosse um pouquinho mais bonito Eu deixava ele me namorar, mano Ih, ele ter namorado Não, não Obrigada, amigo Então tá Não Não Tá Desculpa Você me deu dinheiro? Ah, gente Ele tá com a Tenika Tenika não vai rolar, gente Tá É Vou contar pra ele que eu fui promovida Eu vou pedir o dinheiro Porque eu não vi se ele me deu Não Não Por favor Aí eu contei que eu fui promovida E pra eu poder ganhar mais uma promoção Eu preciso ganhar mais uma graninha Sim Ele me deu Seis mil, gente Ah, não Ele me deu cinco mil novecentos e cinco Putz, eu tenho que pedir pra ele terminar com a Tenika, gente Porque quem não quer um namorado assim, gente? Bom Generoso Rico Venha pra casa, benditinha Tadinha Ela tá com fome Não deram nada pra ela comer lá no baile, gente Oh Venha comer, lindona Fofinha Vai comer Bom, pessoal Vou encerrar por aqui Eu sei que ela faria aniversário hoje No próximo, ela faz aniversário E vamos engravidar Não sei Engravidamos do Marion Ou do Ou do Elvin Quem deu a ideia Falou que quer que ela engravide do Marion O Marion vai abandonar ela E no futuro O Elvin vai vir Vai assumir a filha dela Ou o filho dela E eles vão viver felizes para sempre O que vocês acham? Bom Opiniões ainda serão aceitas E a gente se vê em breve Abraço